Uma coisa simples que às vezes as pessoas emboscam. Qual é a diferença entre agricultura e agronegócios? Você sabe? É muito simples. Vamos olhar aqui o desenho de um sistema ou cadeia agroindustrial. Começa nas empresas de insumos, vai para a agricultura, vai para a indústria, vai para a distribuição e vai para o consumidor. E elas são impactadas por aquela nuvem que está lá em cima, que são as variáveis macroambientais. Então isso aqui que você está vendo, todo esse desenho que vai do consumidor até a indústria de insumos é o agronegócio. E esse aqui é a agricultura, é o dentro da porteira, é onde estão os fazendeiros. Antes da porteira, setor de insumos, sementes, defensivos, máquinas, implementos, genética. O dentro da porteira, que é a agricultura. E o pós-porteira, a indústria de processamento, de suco, de boi, de frango. A distribuição, supermercados, restaurantes e o consumidor. Então agora hoje você viu o que é a diferença entre a agricultura e o agronegócio, que é toda essa cadeia que está aí desenhada.